Meu nome é Marcelo Goulart, minha cidade é Alvorada, no Rio Grande do Sul. Comecei trabalhando como office boy, depois cheguei a ser auxiliar de escritório e a minha esposa abriu uma loja e eu fui trabalhar junto com ela na loja. Eu sou microempresário junto com a minha esposa. A área de tecnologia da loja é tudo comigo, entre outras coisas. Estrago o computador, eu arrumo o sistema comigo, de mexer, de procurar manutenção. Todas essas partes, assim, é comigo. Sou muito curioso também com a questão da informática. E redes sociais da loja também, tudo sou eu que cuido. A Hostnet apareceu, eu estava tentando me aprofundar mais em marketing digital e fui procurar um curso na internet. Achei um curso pago, achei meio caro. Daí, achei o curso do curso em vídeo. Daí, fiz todo o curso, marketing digital. E lá ele falava da franquia da Hostnet. Fazia tempo que eu queria uma outra coisa para fazer. E quando eu comecei a pesquisar a Hostnet, eu me identifiquei muito com a filosofia da empresa. Uma filosofia de tratamento do cliente e de distribuição de conhecimento também. Foi uma coisa que, sim, me chamou muito a atenção da postura da empresa de tratar a educação do cliente como muito importante. Esses três dias para mim foram bem gratificantes. Nos vídeos eu tinha uma impressão da empresa. Eu vim aqui e confirmei a impressão que eu tinha. Teve mais ainda de confirmar que as pessoas realmente são aquelas. O modo de tratar as pessoas realmente é aquele. E o interesse da empresa em fazer o negócio dar certo, em fazer o cliente se dar bem. Realmente é tudo aquilo. Foi muito gratificante essa minha experiência. Era mais do que eu esperava. Eu indico a Hostnet. Qualquer pessoa que vier me perguntar de internet, hoje em dia eu indico a Hostnet. Porque a pessoa não vai se decepcionar. Ela vai ter uma empresa que faz por ela e que entrega muito mais. Eu sou o Marcelo Goulart. Eu sou a Hostnet Alvorada, Rio Grande do Sul. Eu sou a Hostnet Alvorada, Rio Grande do Sul.